Esta loja de calçados estava lotada. Botafora vendia tudo com 50% de desconto. Teve quem levou mais de três pares para casa por menos de R$ 100. Está R$ 35, está R$ 50, R$ 45. Mas o primeiro dia útil depois do Natal foi marcado por chuva. Quem lucrou também foi o Xavier, vendedor de sombrinhas na Avenida Eduardo Ribeiro. Em menos de três horas, mais da metade foi vendida. Quantas sombrinhas vendeu hoje? 15. Por quanto? Por 20. Está bom hoje, então? Está. Sempre após o Natal, muita gente corre para aproveitar as promoções. Por isso, hoje os comerciantes esperavam mais gente. Para esta vendedora, a chuva na manhã desta segunda esfriou as vendas. O movimento foi bem fraco. Desde ontem, acho que o movimento era para até... Esperava muito mais, né? Mais expectativa. A chuva atrapalhou? Bastante. Com o tempo firme ou fechado, economistas pedem mesmo a cautela nas compras entre Natal e Ano Novo. Principalmente nas transações com o cartão de crédito. Com a taxa de juros em alta para frear a inflação, a dica é aproveitar o que de fato vale a pena. Se aquele produto que você já fez um planejamento, que você já fez a pesquisa e notar que o preço está bem convidativo, é uma grande oportunidade. Só evite os excessos. Mas o resto é tudo de bom, tanto para o comerciante que vai vender, para o consumidor que vai comprar um produto com um preço bem mais convidativo. Então, vamos lá.